Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de vestibular da UERJ 2020, segundo exame de qualificação, questão 32, que diz o seguinte. Com apenas algarismos 2, 4, 5, 6 e 9, foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um cartão, como está exemplificado a seguir. Então, o cartão A, 24, 6, 4, 4 e assim por diante. Legal? Aí ele diz o seguinte. Alguns cartões podem ser lidos de duas maneiras, que é o caso do cartão C, D e E. Legal? E o total de cartão que admite as duas leituras é... Bem, pessoal, cartão C, que é um montão de 9, se você girar ele de cabeça para baixo, ele vira um montão de 6 e assim por diante. O número que de cabeça para baixo pode criar problema aqui só é o 6 e o 9. Então, para a gente poder fazer as combinações aí bonitinho, você tem que parar para pensar da seguinte forma. Tem esse caso aqui, que é todo mundo igual. Tem esse caso aqui, que tem 3 de um e 2 do outro. 3 de um e 2 do outro. E tem um caso... O caso do E coincide com D, né? Se eu tivesse 9, 9, 9, 9, 6, em que eu tenha 4 de um e 1 de outro. Legal? Então, a gente vê esses três casos aí e mata a questão. Beleza? Então, vamos de 1 e 1. Primeiro caso. 6, 5 ou 6, 6. Esse daí, na verdade, não precisa fazer nem conta, né? Porque se você tem tudo 6, você só tem uma forma possível de fazer isso. Rigorosamente, é 5 quatorial, que é o total aí de vagas que você tem, dividido por 5 quatorial, que é o número repetido. Legal? Mesma coisa por 9, 9, 9, 9. Então, você só tem um caso de um e um caso de outro. Então, você tem dois casos, né? Possíveis aí, em que os cinco algarismos estão repetidos. É tudo 6 ou tudo 9. Beleza? Agora, vamos lá. O segundo caso é se você tem 4, 6 e 1, 9. Então, por exemplo, 6, 6, 6, 6 e 9. Tá? Que tipo de caso é esse? Você tem 5 espaços para colocar aí. Só que você tem repetição dos 6, 4 vezes. Então, você vai ter 5 fatorial vezes 4 fatorial, né? Que dá um... Isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial, né? Porque é 5 vezes 4, como 4 fatorial é 3, 2, 1, bate igualzinho, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Então, você corta aqui os fatoriais e fica com 5 de resposta. Mas você tem... Mais uma vez, né? Você pode trabalhar com 4, 6 ou com 4, 9. Aí, você tem que multiplicar isso aí por 2 para poder ter os casos. Então, você tem 10 casos aqui. Legal? Finalmente, quando você tem 2, 6 e 3, 9 ou o contrário, né? 2, 9 e 3, 6. Como é que vai ser isso? 5 fatorial, que é a quantidade de espaços que você tem aí, dividido por 2 fatorial da repetição do 6 e 3 fatorial da divisão do 9. Então, a mesma lógica que eu fiz lá, né? Então, 5 vezes 4, vezes 3 fatorial. 2 fatorial, que é 2, né? Vezes 3 fatorial. Então, vamos cortar aqui, ó. Adeus 3 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, você tem 10 possíveis aqui. Só que tem que multiplicar por 2, né? Porque eu vi com 3, 9. Agora, eu vou ver com 3, 6, né? Digamos assim. Então, você tem 20 casos aqui. Legal? Então, ó. O que a gente tem? 2 mais 10, 12. 12 mais 20, 32 casos. Então, você vai lá, marca a letra A de anarquia, nessa questão de combinatória, bonitinha, simplesinha, sem grande problema, é só prestar atenção. É isso, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos, se você gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, e principalmente, dá uma olhada na descrição do canal, onde você tem um drive com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.